Música Fala ai pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje estamos começando o segundo episódio aqui de Survival Points E é o seguinte galera, pra você que não viu o último episódio, meu fião, volta aí no canal, vai lá ver Porque mano, eu mostrei pra vocês que uma poção de força dá pra você fazer muita coisa aqui no Minecraft, fechou? Então vai lá, que eu sei que vocês querem ver e eu já gaguejei aqui por causa daquele cara Que ele lá é o Educoff galera, o Educoff ele tá brigado comigo, ele quer matar, porque eu matei ele de primeira E ele vai querer ficar vindo me matar, então, o Donizinho vai fazer o que? Eu vou vir aqui, eu vou pegar uma, uma, quer ver, na verdade eu vou precisar de, até aqui Eu vou pegar essas Badger, essas Obsidian aqui na verdade, e esse pozinho de Blaze, e vou fazer o que galera? Vou fazer um baú, pra me engordar minhas coisas Com essas Obsidian aqui, eu coloco esse olho de Enderman no meio, a gente faz um baú Que é meio que inacessível, e a gente pode guardar nossas coisas mais preciosas, né? E galera, no último episódio, eu falei pra vocês que a gente ia ganhar um Funguid E hoje a gente já tá com o Funguid em mãos, porque a gente ficou entre o Trop 3, né? Ou seja, quem ganhou foi o Inemafu, eu e o Educoff, né? Então, a gente já sabe como que vai ser as coisas, fechou? Galera, com esse Funguid aqui em mãos, a gente consegue se transformar em galinha Pode virar o Chuck Norris, pode virar um Cubo, pode virar um Enderman, tá ligado? Uma fada, o Herobrine Então, o negócio é muito bom, só que a gente vai precisar de XP, fechou? Eu tô querendo virar, galera, a Hanna A Hanna aqui, ela é uma das melhores, por enquanto A Hanna, deixa eu ver quantos que é pra desbloquear ela 7 níveis de XP A Hanna, galera, é um personagem que ajuda pra caramba Porque ela pula muito alto e não toma dano de queda Ou seja, dá pra você correr de inimigos Dá pra você correr atrás de inimigos E dá pra você não morrer de queda Que é uma das melhores coisas que tem, tá ligado? Porque aqui no Survival Points tem muita coisa de cair Meu Deus do céu Meu Deus do céu, vai pra água Caramba, quase que eu morro aqui, mano Já fiz um buraco no meu spawn Abre aqui Opa, uma mesa de encantamento, cara Muito bom também Vai pra lá, zombizão Eu vou precisar dessa mesa de encantamento, galera Eu vou dar a volta aqui E vou... Ai, aqui não dá pra subir, mano Sério isso? Deixa eu quebrar aqui rapidamente Rápido Porque subir por aqui é melhor, galera Já quebrei já Porque da próxima vez que eu for subir Eu vou subir sempre ali por trás Mas enfim Eu vou guardar essa mesa de encantamento aqui E vou tentar ir atrás, né De conseguir bastante XP A gente precisa de XP É a nossa meta agora É conseguir eu pegar bastante XP Então Bora lá Bora aproveitar que tá de noite Já tô ouvindo até barulho de... De cubo De slime pulando aqui Eu não sei de onde que é Não quero nem saber também Deve ser aquele lá, ó Opa, tem um Kaique Vieira ali Ô, moço Kaique, me desculpa Me desculpa, meu querido Mas eu não... Você vem assim na minha frente Assim, ó Desprevenido aqui, Kaique, ó Você acha que você vai sair vivo assim? Nossa, ele tava com maçã E Tusk Mano, esse Tusk vai ajudar muito a gente Vocês vão ter noção, galera Esse Tusk aqui Eu consigo descer lá embaixo E ficar... E ficar farmando, mano Bastante... Bastante mob, né? Porque dá pra usar A gente pode usar o Tusk Pra meio que eliminar mobs Só que a gente não pode Pra matar players É meio que um roubo, né? Se você usa Pra matar players Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar ficar fodima aqui Pelo menos Meu Deus Vou abrir um negócio aqui Sem querer Sai! Creeper maldito! Boa! Eu vou tentar ficar pelo menos Fodima aqui, galera Tem um bloco de obsidian? Se tiver bloco de obsidian Eu subo lá E fico fodima Tô vendo que não Aqui, ó Tem um peitoral aqui pra mim Deve tá escuro pra vocês aí, galera Mas Eu não posso fazer muita coisa, né? Deixa eu vir aqui Vai rápido, Donatello Mano, eu vou usar essa botinha aqui mesmo E vou ficar Com meu querido Tusk em mãos E vou descer lá, galera Aproveitar que já tem um buraco gigante aqui Bora descer Caicão Vieira tá querendo vir aqui pra duelo Você quer brigar comigo, Kaique? Vem cá, Kaique Vem cá Vem cá pegar suas maçãs de volta, Kaique Vem pegar suas maçãs de volta, Caicão Caramba Vem pegar suas maçãs de volta, Kaique Nossa, olha o combo Mano, ele me combou Mano, ele me combou Eu não consegui reagir Ele me combou Caramba Que dano foi esse? Mano, eu juro pra vocês Eu devo tá largado Porque ele tava me combando Eu não tava conseguindo reagir Pra vocês terem noção Que bug Será que ele pegou O tusk dele? Tomara que ele não pegou, mano Ele pegou alguns itens De ser vazado Ele pegou Caramba, cara Vocês tem noção, galera Eu não consegui clicar Não consegui chegar nele Que isso, cara Acabou tudo meus planos, velho Meus planos era ir lá pra baixo E ficar farmando, né? Agora moiou o rolê Eu vou ter que primeiro fazer o seguinte Eu vou gastar alguns Alguns minutos aqui Quebrando Uma lucky potion As lucky blocks Pra ver se vem alguma coisa E tentar fugir Do Kaique Que tá atrás de mim Agora, né, velho Só que eu vou ter que ir pra algum lugar Que é meio seguro Que eu já sei onde que é Lá embaixo Lá embaixo é seguro, galera Primeiro vamos descendo Aqui, ó De buenas Nossa, quem que expulgou tudo aqui, mano? Tem um Educofe da vida aqui Chama ele pro duelo Aqui, ó Vem cá, Edu Norte Vem cá, Edu Norte Pronto Peguei ele Peguei ele no pulo Aqui do gato Caramba, que susto, mano Ele já tá de hana, galera O Educofe já tá de hana Vou fazer o seguinte Jogar Enderpeel ali Ai, caramba Tem alguém aqui Só que acontece, galera Aqui embaixo É muito raro De vir gente aqui Então Eu vou aproveitar E vou tentar abrir Umas lucky blocks Aqui embaixo mesmo Fazer a sorte Deixa eu andar com Um balde de água na mão aqui Que é sempre importante Alguns blocos Tá Por enquanto Tá tranquilo Por enquanto Não tá vindo azar, né? É só eu falar isso que vai vir, mano Que é pra usar quantas? Opa Boa, moço O que que tem aqui pra gente? Night Vision Deixa eu tomar essas Night Vision aqui Pra melhorar a minha visão, né? Pronto Tá bem melhor agora Vou jogar essa poção De visibilidade em mim aqui E vou tirar Os negócios da minha mão Fechou, galera? Vou andar assim Que é melhor Caso alguém me veja, né? Ai, caramba Nossa, bruxa, mano Maldita Corre, corre, corre Dono, corre Beleza Tô aqui pra cá Fechou? Eu vou continuar abrindo Minhas lucky blocks Pra tentar a sorte, né, galera? E vou matar Essas vaquinhas aqui também Pra pegar XP Que é importante Me dá XP Eu quero XP Nossa, dura aqui, mano Vaquinha não vai dar quase nada De XP, mano Só que da carne, né? Pro outro lado da carne Eu precisava, galera De fé, assim mesmo Era aquele Aquela chuva de XP Se eu pegasse aquela chuva de XP Ia tá na manga Pra mim conseguir Pra mim conseguir fazer as coisas Eu só não tô lembrado Se eu guardei O meu fanguide Opa Ai, que não é tão importante Eu só não tô Eu não tô lembrado Se eu guardei O meu fanguide, galera No... Deixa eu ver quantos minutos Que eu tenho de... Mais 50 segundos Eu só não tô lembrado Se eu guardei O meu fanguide No meu Baú de... De obsidian Eu tô meio com medo, galera De não ter guardado E quando o Kaique me matou Eu acabei perdendo Tomara que não, mano Que eu não lembro Mas enfim, vamos seguindo aqui Tentando a sorte aqui embaixo Nada, mano Nada, nada, nada Dica de nada De XP Caramba, cara Deixa eu comer uns pão aqui Eu já tô morrendo de fome já, mano E minha visibilidade já provavelmente Deve ter acabado 15 segundinhos Caramba, cara Eu não consigo pegar, galera Olha, o que que é isso aqui? Não quero Ah Pronto Ah, pronto O Kaique Vieira tá fazendo... Sério que ele tá fazendo isso no meu spawn? Ai, meu Deus Que ódio, mano Ele vai fazer spawn kill Sério Eu vou aproveitar aqui Porque tem uma... Uma... Aqui, ó Caramba, galera Ele deixou uma Lucky Potion pra gente Caramba, velho Isso aqui vai ajudar muita gente, mano Ele dropou uma Lucky Potion fora Eu acho que ele não sabe Que pode usar contra... Contra mobs, né? Isso aqui vai me ajudar pra caramba, mano Vou até vazar daqui Vou ficar lá embaixo Agora eu vou... Mano, vou tentar pegar O máximo de farm possível É agora Tô vendo que tem alguém lá embaixo, mano É o Chris Brown Tentar descer por ali, ó Boa Ó o Edu Coffee aqui Meu Deus do céu Tamo na pior, mano Tamo na pior aqui, mano Preciso de item Preciso de item Pelo menos ele tá de hana, galera Vocês viram que ele tá pulando ali Ele deve tá de hana E o Chris Brown tá aqui embaixo Tentando me matar Eu vou vazar daqui rapidamente Rápido Tentar roubar aqui com o Edu Alguns minérios Eu vou sair vazado Mano, não tem o que eu fazer, galera Tipo, não tem, mano Eu tô muito fraco O Edu também tá horrível ali Só que ele tá com hana, velho Nossa, mais um Tusk aqui, mano Vou tomar esse Tusk aqui só pra me correr, velho Juro pra vocês Tomar esse Tusk aqui Isso aí vazado, mano Tomar esse Tusk aqui E ir atrás de De pegar Matar bicho Deixa eu pegar algumas coisas aqui Sai daqui, Portuga Portuga tá vindo atrás Nossa, o Chris Brown tá aqui Meu Deus do céu Não posso brigar, galera Não posso brigar com ninguém Porque eu tô de Tusk De Tusk eu não posso brigar Eu vou ter que deixar ele ir pra trás, mano Não posso brigar de Tusk Eles podem bater em mim, galera Mas eu não posso brigar de Tusk Essa que é a questão Não tenho nem espada em mãos, mano Tá, tô com espada Quanto tempo de... Nossa, 4 minutos Galera, eu vou ficar farmando esse resto de tempo aqui Aqui pra fora mesmo Tem alguém ali já? Não Vamos lá Eu preciso de 7 de farm Vamos Só um hit aqui Bora farmando então daquele jeito O mais rápido possível Pra gente conseguir pegar Essa fada Pra gente conseguir virar uma fada, galera Que simplesmente com a Hanna A gente vira nada mais do que vira uma fada O negócio é muito louco Tá, deixa eu aproveitar aqui Já tô com um XP Mano, tomara que ninguém venha aqui pra fora, mano Se vem aqui pra fora Eu só vou ter que correr dele, galera Vai ser meio cabreiro Corre Vem cá, porquinha Precisa de comida Beleza Vamos seguindo, galera Vamos seguindo Ali pra frente tem muito mob Vamos lá Já que a gente tá matando qualquer um Em um hit Vamos aproveitar aqui E bora farmar tudo Nossa, tem muito aqui, galera Olha aqui Só dou um hit Nossa, tem um aranha Vindo aqui da bruta Tá, tô com quatro Faltam só mais três E eu tenho bastante minuto ainda Nossa, olha o tanto que tem aqui, mano Vem cá, vem cá, bichão Vem cá, bichão Vem cá Toma Tô quase, galera Tô quase Perfeito Será que eu mato ainda, mano? Um hit Ferrou Vou armar o máximo que der aqui Deixa eu ver Será que ainda, mano? Para que eu matei ele Deixa eu pegar esse enderpeel aqui Causa alguém vem tentar matar a gente Mano, eu vou farmar bastante aqui, galera Eu vou guardar essa Essa tusk que eu tenho aqui Para meio que dar de frente Com alguém que quiser vir me atacar, galera Nossa, o tanto de mob que tem aqui Corre, corre tudo Corre tudo Eu só tenho que lembrar qual que é O... Qual que é O lugar do quarto, mano Não sei se esse aqui é o lugar do quarto, galera Será que esse aqui é o lugar do quarto? Eu vou subir, mas eu não tenho certeza, mano Eu só não posso morrer Se eu morrer O meu corre é azedor Vocês têm que entender isso Se eu morrer, meu corre é azedor Porque eu vou perder tudo Esse tempo que eu fiquei aqui E vou perder, além de tudo, uma tusk Eu vou ter que ficar andando com a minha querida enderpeel na mão aqui Caramba, galera Tomara que aqui seja o quarto, mano Deixa eu ver Aqui, lá para lá é a escada Mano, eu acho que o quarto é ali para frente Aqui vai dar logo na... Na sala Eu estou achando que vai dar aqui na sala, galera Não tenho certeza Deixa eu ver Provavelmente aqui na sala Por favor Tomara, eu estou rezando para que seja pertinho do meu quarto Deixa eu ver Eu acho que não é na sala, não, galera Mano, não é na sala É pertinho do meu quarto Ganhei a boa Deixa eu subir aqui Vai rápido, vai rápido, Donatello Vai rápido Pula para cá, pula para cá Pula Sobe, sobe Boa Meu Deus, eu caí, mano É muito rápido E eu ainda estou em choque ainda aqui Vai, abre Pega o Fanguid Guarda aqui Deixa eu desbloquear a Hanna rápido antes que alguém me mata Boa Hanna Cadê? Tá Desbloquei Equipei, galera Pronto Virei a fadinha, galera Essa daqui era a fada que eu falei para vocês Olha o tanto que eu estou conseguindo pular Mano, eu estou pulando ridiculamente grande Isso daqui vai ajudar a gente Um 100% a ganhar Esse survival point Entendeu? Galera Esse daqui é a famosa fadinha Isso aqui que nós vira a fada no Minecraft Entendeu? Você pega seu Fanguid E mano, você só vai Porque olha só, galera Você não toma dano de queda Toma Pulei Não tomo dano de queda Além do mais Do que eu subo a água Mil vezes mais rápido Olha eu subindo a água Cara Isso daqui é um show De horrores Para os inimigos Fechou? Galera Eu vou fazer o seguinte Eu tenho um enchente Meio tempo aqui no próximo episódio Eu vou encantar Vou ficar Fui encantado E vou atrás do menino Vamos ver O que a gente consegue fazer aí No total de kill Eu estou mantendo ali Eu estou no topo Eu estou com 8 kills Então por enquanto eu estou de boa Eu estou no top 2 ali Está tranquilo para mim Não estou passando tanto sufoco, né? Mas Também não está tranquilo Porque vocês viram aí Está todo mundo penando para matar E eu tenho que ficar ligeiro com o Kaique Vieira O Kaique Vieira veio aqui no meu spawn Para matar e está ferrado Eu vou campar ele Eu vou campar Comenta um aí Se vocês querem que eu campo o Kaique Vieira Fechou? Galera Amanhã eu vou ver Qual que vai ser o prêmio do dia Por eu ter ficado entre os top 3 ali E vamos ver se vai ser coisa boa Fechou? Então é isso galera Valeu Falou E Donatello Saindo Fui